E aí galera, aqui é o Tenshu, estamos de volta com o detonado de Resident Evil 6 na campanha do Leon, lembrando que eu estou indo no capítulo 1, a cidade. Subindo aqui as escadarias, vai ter um vombi que vai nos atacar, tentar pelo menos, só dar um tiro ali naquele extintor que ele tem atrás das costas. Cuidado para não avançar muito ali, senão aquele carro atropela a gente, e suja todo o sangue de vocês, não chega a matar né, mas suga um bom sangue, eu já não tenho erva para me curar, aí vocês já viram. Eu vou estar evitando aí derrotar os zumbis, vou estar passando reto por eles, até para deixar o vídeo mais rápido, mas aqueles que estiverem buscando aí o ranking S, no primeiro capítulo, tem que matar no mínimo 80 inimigos. Beleza, passamos os retos aí então. Vai ter um zumbi aqui de bobeira, vamos deixar ele esperto, puxando as pernas. Brocou aqui os pontos de habilidade, esperar a Heleno chegar. Beleza, vai ter um aloprado ali atirando para tudo quanto é lado. Fala certo. Perdi um bom sangue, né? Dropa alguma coisa aí, né? Dropa nada. Vamos empurrar isso aqui. Esqueci lá embaixo, putz. Tem que dar uma de louco aqui. Como eu vou perder aqueles pontinhos lá? Só se esperar aqui, vamos lá. Kamikaze é minha especialidade Beleza, vamos pular aqui Aqui vocês vão bem na manha Vai vir uma ambulância toda E vai nos atropelar Não é uma ambulância, acho que é o carro da SWAT Ou da polícia, tropa de choque Nisso aí a gente vai entrar aqui no bar Vai ter só Um 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 barril, só vai ter um barril aqui Essa é só uma parte aí do bar, né? Tem outra parte lá depois Aqui não tem nada Esse zumbi aqui vai tentar nos atacar Vamos deixar pra ele derrotar ele lá Essa família aí ainda não tá pra se transformar A gente tem que dar uma verificada aqui nessa porta Aquele zumbi caído ali Dificilmente eu vou conseguir escapar dele Até então eu não consegui Porque eu sempre grudo o meu pé Vou ter mais uma chance aí Vamos ver se eu vou ter sucesso, né? Essa parte aí do capítulo é bem Bem curta Porque é mais uma correria, né? Você tem que se escapar ali do Ah, tá bem de mira aí, né? Puta merda Androponado Ó, sempre grudo o meu pé E aí, Leandro tá... Tá sanguinária hoje, velho Aqui a gente vai pegar uma shot, velho Ih, espingado Nossa E vamos enfrentar um novo inimigo aí Não me lembro bem o nome dele Então nem vou pronunciar Mas eu vou botar aí o nome dele Pra vocês saberem quem é Ele tem esse papo vermelho aí E ele dá esse grito E ele acaba atordoando o player Ele não é um risco muito grande pra gente Mas ele chama a atenção dos outros zumbis Ele morre bem fácil Só dá um tiro aí Só dá um tiro aí no papo dele E ele acaba sendo derrotado Só dá um tiro na porta Quando ele cair a gente tem que correr Ele dá outro grito O que é isso, velho? Tá, tô mal aqui agora Ah, você é obrigado a usar que ela vem, então Vamos lá Vamos lá, então Ah, se ele me deu Já ia cair no chão de novo Tem um no chão E acho que por aqui é só isso aí que vai ter Geralmente tem uns que dropam lá na rua Olha aí Tem um aqui Umas balas de shotgun Tá muito legal Bora lá, então Mais balas de shotgun Esse inimigo aí que a gente pegou do papo vermelho Ele dropa uns pontos de habilidade Que é bom a gente tá pegando Vocês subem aqui Sobem aqui a escada E vai aparecer a ação aí pra gente chamar a Helena Ela vai abrir a porta que tá trancada ali embaixo Olha, não morreu o zumbi Esse lugar vai encher de zumbi E errei E é isso aí Beleza, abriu a porta Incrível A gente vai ter que acabar matando eles Porque eles vão ver por trás ali Cuidado Dá pra esse cara não te grudar Então Que leia já era Tem um ponto de habilidade lá Não tem Aqui dentro dessa sala aí vai ter um barril E mais um emblema de serpente Fechando então os quatro Que a gente tem que juntar no primeiro capítulo Aí na rua vai ter um grupo de sobreviventes E a gente vai dar uma forcinha pra eles E aí Não Eu não quero morrer Surveiador, vamos lá Nós temos que ajudar O que você faz? Vai ser o nosso reino. Você está brincando? Eu não preciso você acelera-me! Eu acho que o senhor vai ser o primeiro tiro. Você se deu um tiro para mim porque você fez o primeiro tiro. Quem fez você o primeiro? O que diabos? O que é que eu escolhi? O que é que eu estou esperando? Ei Pobre! Ei, Cláudia! Está seguro por aqui! Tem um negócio de arma em frente. Podemos armar ali. Temos que encontrar mais pessoas ali também. Ok. Eu não vejo outras opções. Valeu aí pela participação de vocês. Vocês que assistiram aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera!